Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos? Mais uma videoaula, vamos falar do nosso mercado já de olho no S&P 500, negativo 0.35. Hoje é sexta-feira e sexta-feira, pato novo não dá, mergulho fundo, dê atenção ao mercado, preste atenção nos percentuais do fechamento de ontem, IBOV 1.59 positivo, dólar 0.09 negativo, Bitcoin 1.28 positivo, Small 0.66 positivo e Fix Sereno 0.11 positivo, destaques positivos, Embraer 10.94, o Zin 5 9.65, o GPA 3 9.51 e nas baixas, Ezetec 4.80 negativo, Cirela 4.04 negativo e Magalu 3.31, nós vamos falar nela no gráfico, é reteste de fundo, de olho no nosso mercado, esse é o nosso candle semanal, ele se define hoje, no fechamento de mercado, é que a gente descobre como fecha a semana, antes é pura especulação, gráfico diário, vamos lá agora mais uma vez, quem sabe, encarar a perversa média de 21 no diário e nos 60 minutos, temos linda subida encontrando mais uma vez a LTB como resistência e vamos ver se numa sexta-feira conseguimos vencer, vai que é uma sexta-feira atípica, não é mesmo? Para você que lê e opera o nosso gráfico, já falo das marcações, também vou falar do mini dólar, mas o nosso foco são as ações, o swing trade e quem sabe um day trade nas ações, pois bem, que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo, atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro, vamos juntos? É aula! Olá! Você colocou dinheiro no bolsito ontem no mercado? Conta para mim nos comentários, eu quero saber essa marcação aqui em Marfrig, e também em WEG, são aulas extras que eu estou colocando lá na nossa área de membros, tem aula extra sobre swing trade e aula extra sobre day trade, já subi, agora só falta liberar, você ainda não faz parte da nossa área de membros? Chama por esse número, whatsapp, mensagens de texto, e eu te conto tudo, tá ok? Vamos começar o nosso vídeo de hoje por GRND3, 60 minutos, papel descendo e descendo com vontade, fazendo sua correção, tocou uma mínima, 9,38 e agora pode fazer retomada, já tentou para o fundo e olha aí, se rompe 9,86, você consegue ver a linha? Coloca nos comentários, papel me convida para uma operação e o meu stop está abaixo do fundo? Aí sim, aqui tirar uma dúvida, muitas pessoas me disseram, Dom, eu não consigo achar no site a página swing trade onde você coloca os estudos, é muito simples, abrir o site domb3.com.br, o link está na descrição do vídeo, o link para o Telegram também, aí você vem aqui em aprendizado, tem uma setinha para baixo, não clica, desce, análise, seta para o lado, vai para o lado, não clica, quando estiver com o seu dedo em cima de swing trade, aí você clica e vai abrir a página, a página rola até o final e aqui você encontra operações como CVC, que ontem colocaram dinheiro no bolseto, para você que é mais estudioso, a página vídeos onde tem todo o conteúdo que você precisa para aprender a ler e operar pelo gráfico sozinho, pode me prestigiar? Inscreva-se no canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. A pedido de vocês, STBP3, o papel quer romper o topo, é uma partida, é uma perna de alta, por isso é mais difícil para operar, dá para operar, mas é operação de risco. Eu prefiro aguardar a correção e fazer uma compra no pivô de alta, se o papel me convidar. BIF3 na tela, 9,96, papel andando de lado no topo, dá para colocar um stop. Wix3, 14,00, está valendo. TRPL4, 25,43, era uma marcação aqui, olha, o papel desceu, não valia mais, mas aí o papel começou a fazer o seu zigue-zague para o alto com fundos mais alto. 25,43, você faz essa operação e coloca o stop abaixo do fundo? Caro demais. Se você coloca um stop administrativo, 5,5, 6,5, aí quem sabe o mercado te apresenta uma boa operação. Também a pedido de vocês, INEP4 na tela, linha de tendência de baixa, papel para baixo que faz explosão. Explosão bonita. Papel corrigiu, a gente aguarda rompendo, quem sabe a gente encontre uma boa operação. Vale, no 5 minutos, a pedido de vocês, para quem opera no D3, na plataforma, já está habilitado, já fez a mentoria 01, mentoria 02, tem plataforma, sabe usar. Presta atenção, rompendo 81,11, operação na ponta comprada, perdendo aqui o 7,755, operação na venda, é ponta vendida. Para você que é ainda mais arrojado, fundo, fundo que não perdeu, e aí se você olha o mercado dançando por aqui, quem sabe encontre a sua operação. Mas isso aqui, para quem já tem bastante experiência. Fora disso, fica nas marcações e evita operar abertura, tá ok? A toda poderosa WEG deu alvo ontem. Tem a pergunta do Guerreirão Dom, ainda posso comprar? Olha o tamanho da pernada, 9%. Em algum momento, vai precisar corrigir. Se você compra na hora da correção, segura o prejuízo. Home 3 é linha de tendência de baixa, e aqui a gente pode ignorar esse topo e usar esse, e aqui uma recusa, ou a gente pode colocar aqui em cima, e não chegou lá ainda. Então, preste atenção, 20,67, você está na operação? Cuida da operação, hoje é sexta e sexta-feira, Pato Novo não dá mergulho fundo. Tia Maga, Emiglu, 60 minutos, vindo retestar o fundo. Para quem opera nos 5 minutos, hoje tem operação, certeza. Ou para cima, ou para baixo. Para você que é do Swing 3, 16,79, se não perde o fundo. Porque se perde, aí já não vale mais nada. Raiz e 4 na tela, 7,42, está valendo. Mas Dom, pegou, 10 horas da manhã, eu fico de fora. Você está de olho no papel? Não perde o papel de vista. Lupa 3 continua para baixo, e a gente mantém até pivô de alta. Perdeu o fundo, já sabe, já era, é para baixo, é o pessoal da venda. Marfrig, continua para o alto. Quem está na operação, cuida da operação. Se abre lá em cima, cachorro velho da munganga, bate o seu alvo, coloca o stop acima da entrada. E depois do dinheiro no bolsito, é cuidar da operação. A dona Oi na tela, tentando fazer retomada. 1,03, 1,06 é o meu ponto de estudo. Eu estou aqui aguardando. E RBR 3, vamos ver se faz pivô. Se faz pivô, a gente opera enquanto não tem pivô. A gente fica de fora, e falando em IRBR 3, hoje é dia da vírgula. Só os antigões vão entender. E hoje, no final do dia, a gente vê como se comporta a Cogna, para ver se faz pivô de retomada ou se ela continua em correção. Para você que opera o nosso mini índice, marcações na tela, daqui a pouco eu coloco mais precisa no nosso grupo da Mentoria 02. Aqui as marcações do mini dólar. Não esquece de levar para voar quem te ajudou a ter asas. Deixe o seu like aí, faça um comentário, isso ajuda muito o nosso canal. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Até as 18h21, com fechamento de mercado, se Deus quiser.